Olá, gênios e gênios! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 4, quinta-feira, 7 de novembro, Ana volta à boate Chicago, obrigada pela dívida que tem com Dorival. Na manhã seguinte, Ana se encontra com Fernando, quem lhe questiona ao vê-la vestida tão estranhamente. Ana consegue convencê-lo que ao se maquiar se sente mais animada. Ana volta para casa e conta a Fanny todas as desgraças que lhe aconteceram. Fanny se comove. Ana diz a Sebastião que vão lutar juntos para realizar seu sonho de dançar. Ana promete ajudar os gêmeos a fazer uma tarefa de inglês, por isso pede a Nando que lhe dê umas aulas. Nando aceita e conforme conversam, Ana descobre que Nando está interessado em uma festa com Ximena, uma das melhores amigas de Fanny. Quando Ana vai dormir, Luz a visita e volta a falar. Ana fica muito feliz. Isabela e Fernando tentam convencer a senhora Velasquez que fique, mas ela parece não aceitar. Então, Fernando recebe uma ligação e se emociona ao perceber que Luz voltou a falar. A senhora Velasquez aplaude a relação que ele possui com a família e decide manter o investimento. Nando é vítima de bullying na escola por parte de André e Jaime, quem o aborrece dizendo que não tem ninguém com quem ia à festa. Ana chega e se faz passar pelo par de Nando, surpreendendo a todos. Ana discute com Fernando, que lhe diz que seus filhos têm problemas, mas que ele está muito ocupado para se dar conta. Ana se surpreende pelo jeito de Fernando e decide renunciar ao emprego. Luz pede a Fernando que não deixe Ana ir embora. Fernando procura Ana e lhe diz que, apesar de não aceitar seus métodos controversos, nem seu vocabulário quer que ela fique. Fanny esclarece que Ana não é par de Nando, mas sua babá, fazendo ele se tornar a maior piada da escola. Nando volta para casa muito aborrecido e irritado com Ana. Ana empresta um vestido para Fanny e a ajuda a conversar com Fernando, de que a deixe chegar mais tarde do que o normal. Ana adormece na biblioteca estudando. Fernando acorda e começa a conversar com ela, admitindo sinceridade que está muito feliz pelo que está conseguindo fazer com seus filhos. Mas, Ana adormece de novo. Fernando a olha e não consegue evitar sentir a química que existe entre os dois e se aproxima lentamente de seus lábios. E aí pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri